Acompanhado de assessores do secretário de transportes Guilhermano Pires, o governador do estado Wellington Dias participou da vistoria das obras do Rodoanel de Teresina. O presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, deputado Temis Toclis Filho, também esteve presente. A obra representa um grande avanço para a mobilidade urbana do estado, com a interligação entre as BR-343 e 316. Uma obra que tira aqui do centro de Teresina toda uma carga pesada, todo um trânsito que vem do sul do Brasil em relação, em direção a Fortaleza, ou transitando aqui entre essa região de Belém, São Luís, enfim, em direção a Recife, em direção a Salvador e Fortaleza, e mesmo aqui em Teresina. Aqui tivemos a aprovação da Assembleia Legislativa para que tivéssemos esses recursos, e eu comemoro chegar ao final de 2018, praticamente liberando para uso essa importante obra. Ou seja, a inauguração agora só não vai ser feita porque eu fiz esse pedido aqui, que pudéssemos acrescentar essa defensa metálica exatamente como proteção dos usuários da rodovia. O equipamento público vai permitir não só que seja retirado trânsito de cargas pesadas, de caminhões, como nós estamos vendo aqui da zona sul da nossa capital, mas também que será um vetor na economia, atraindo indústrias, um novo setor, uma nova área de expansão imobiliária, e isso tudo gerando emprego, gerando renda, que é tudo que nossa população mais precisa. Com 28 quilômetros de rodovia asfaltada e sinalizada, a obra vai contribuir para desafogar o tráfego de veículos pesados no perímetro urbano da capital. O presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, deputado Tembis Tocles Filho, destacou a importância da obra para o Estado. É uma obra que resolve problemas da nossa capital, cidadão, que vem da região de Picos, Pernambuco, que vai para o Ceará, ou para a região norte, facilita aqui o nosso rodonel, como também atrai novos investimentos nesta área. É uma obra importante para a nossa capital.